Iniciamos falando sobre saúde, porque com o crescimento do número de casos de covid-19 no estado, aumentou também a demanda pelos autotestes que são encontrados nas redes de farmácia. A alta procura pode agora provocar um desabastecimento em relação a esses testes. O Piauí registrou aumento de 35% na taxa de positividade para covid na primeira semana do ano. Na capital, até o último dia 2, 27 pacientes positivados estavam internados na rede hospitalar pública e privada. Teresina registrou ainda um óbito provocado pelo vírus na última semana de 2023, após vários meses sem ocorrência de mortes pelo agravo. Apesar dos números, a Secretaria de Saúde afirma que a doença permanece sob controle no estado. O aumento de casos cresce também à procura por insumos. Muita gente tem buscado por autotestes para covid-19 nas redes de farmácias, que já estão em falta. Esse surto de covid pegou todo o mercado despreparado. Nós tínhamos um estoque antigo de teste e esse estoque já está acabando. Então, o mercado estava abastecido. Nós tínhamos testes com preços muito bons, porque era um produto que não estava vendendo. À medida que foi aumentando os casos, no final de dezembro, então esses testes começaram a sair. Nós tivemos uma média de aumento em torno de 30% a 40%. Para você ter uma ideia, na realidade, não foi só o teste. Testes e máscaras. Tudo que está relacionado com a covid. A alta demanda reflete ainda nos preços. Consumidores afirmam que o valor do autoteste para covid subiu de 20 reais para 60 reais em pouco tempo. Em alguns estabelecimentos, é possível encontrar o item custando 90 reais. As farmácias estão abastecidas temporariamente, mas isso pode mudar dependendo da demanda. O uso da máscara como prevenção é essencial. E o autoteste também é muito eficaz. Por quê? Na medida que você faz um teste e você vê que você deu positivo, você vai evitar contaminar outras pessoas. Então, serve como forma de prevenção também a testagem. Quanto mais você testa a população, mais ela vai estar prevenida e se cuidando para que não aumente essa contaminação.